Bom dia, agora são 9 horas e 37 minutos, estamos começando o boletim de notícias nesta sexta-feira, 1º de setembro de 2023. Os assuntos que merecem destaque nesta manhã, você confere a partir de agora. Vamos ver como está o clima na cidade de São Paulo? Manhã de tempo firme na capital paulista, sem previsão de chuva e sensação de frio nas primeiras horas do dia. Na madrugada fez 11 graus, mas no decorrer do dia as temperaturas sobem gradualmente. A máxima prevista para hoje é de 29 graus. O Papa Francisco já está na Mongólia para sua 43ª viagem apostólica. O Gabriel Fontana traz os detalhes dos primeiros compromissos públicos do Santo Padre. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Sidney. Bom dia para você ligado na TV Canção Nova. Após mais de 9 horas de voo, o Papa Francisco chegou à capital da Mongólia, o Lambatar, às 9 horas e 51 minutos da manhã no horário local, quase 11 horas da noite de ontem, no horário de Brasília. Ainda no avião, como é de costume, saudou jornalistas que o acompanham nesta viagem. Francisco foi acolhido pela ministra do exterior do país asiático e conversou brevemente com ela na sala VIP do aeroporto. Em seguida, se dirigiu para a prefeitura apostólica, onde foi acolhido por idosos, doentes e também crianças. É por lá que ele ficará hospedado por esses dias e onde descansa da viagem para os primeiros compromissos. A agenda do Papa começa com a cerimônia de boas-vindas que acontece às 9 horas de sábado em Ulan-Battah, ou seja, às 10 horas da noite de hoje, no horário de Brasília. Logo depois, Francisco se encontra com as autoridades do país, ocasião em que fará o seu primeiro discurso. Este evento será transmitido ao vivo pela TV Canção Nova a partir das 11h20 da noite desta sexta. O Papa segue com outras atividades, permanecendo no país até a segunda-feira, 4 de setembro. São muitos cálculos com o fuso horário de 11 horas de diferença aqui para o Brasil, mas pode contar com o sistema Canção Nova de Comunicação para trazer todas as informações dessa viagem apostólica para você. Acesse noticias.cancionova.com e as nossas redes sociais pelo arroba cnnotícias e não perca nenhum conteúdo. Da redação Gabriel Fontana para o Boletim de Notícias. Obrigado, Gabriel. E hoje é lembrado o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação. A iniciativa foi instituída na Igreja Católica pelo Papa Francisco em 2015. A celebração segue até 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis. E quem está no Santuário São Francisco de Assis aqui em São Paulo é a repórter Aline Mércio, que tem as informações ao vivo. Bom dia, Aline. Bom dia, Sidney, a todos que nos acompanham. Pois é, Sidney, para nos explicar um pouquinho mais sobre esse tempo de criação, a gente vai conversar agora com o Frei Mário Talhari, guardião aqui do Santuário Convento de São Francisco. Bom dia, Frei. Como que a gente pode viver esse tempo de criação? Bom dia. É com um chamado mesmo de atenção, né? O Papa Francisco convida para um tempo de oração, né? Então, o Dia Mundial de Oração hoje, esse tempo da criação vai até o dia de São Francisco. Para tomarmos consciência, né? Que nosso Deus Criador nos criou a nós, criou o universo, criou a natureza toda, né? Nos chama a atenção para o cuidado da criação. Por isso, inclusive, usa o lema, um trechinho do livro de Amoz, né? Jorrem a paz e a justiça, corram como um rio, né? Fluam como um rio, tragam de volta a vida, a natureza toda. E não é uma questão legal só, né? Quando fala de justiça, não é questão legal, não. É uma questão de cuidado conosco mesmos, com a natureza, com a criação toda e com os outros, né? E o Papa Francisco diz assim, os outros de hoje e os outros de amanhã. Que mundo vamos deixar para os que virão, né? Perfeito. Muito obrigada, Frey. A gente está preparando uma reportagem especial sobre isso para o Canção Nova Notícias, às 18h45. Voltamos aos estúdios. Tá ok. Obrigado, Aline. Um bom trabalho para você. Neste dia 1º de setembro, começam as comemorações da Semana da Pátria em Brasília e em preparação para o Dia da Independência do Brasil. Uma exposição de equipamentos militares para a abertura da semana nos estandes das Forças Armadas, localizados no Parque da Cidade. No domingo, haverá desfile da Guarda de Honra e a apresentação da banda marcial do Corpo de Fuzileiros na Praça dos Três Poderes, às 10h da manhã. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais atua em missões fora do Brasil e as experiências vividas em outras nações ajudam na implementação de novas técnicas de resgate. Uma delas é a criação de uma base autônoma capaz de atuar em qualquer tipo de missão. Uma das etapas de desenvolvimento deste trabalho é a capacidade de resposta a desastres com uma base de operações padronizada, com autonomia de operação e permanência durante o atendimento e resposta a desastres. Então, esse simulado com essa base, ele vem para demonstrar a nossa capacidade de autossuficiência para que quando a gente for mobilizado para atender os desastres em qualquer lugar do mundo, a gente possa atender a esses desastres, dar a resposta humanitária de acordo com o que a população precisa, sem depender de nenhuma estrutura, sem depender de água, sem depender de comida, de energia elétrica. Então, a ideia é demonstrar a autossuficiência da nossa equipe sem depender de um país que já está passando por um desastre. A base de operações é composta por posto de comando, sala de reuniões, refeitório, posto médico, almoxarifado, alojamentos, área para os cães treinados, palco de equipamentos, área de descontaminação e instalações para banho e higiene pessoal. Tudo isso para que haja um bom desenvolvimento durante as ações de salvamento e resgate. Então, é uma condição de dignidade que nós estamos dando para aquele militar que vai resgatar lá fora. Sabemos e conseguimos operar, sim, sem recursos, sim, mas para alcançar padrões internacionais, todos esses aspectos físico, psicológico, emocional, têm que ser atendidos. As temperaturas aumentam em boa parte do país. A chuva diminui, favorecendo a queda da umidade do ar nas regiões centro-oeste, sudeste e norte. Veja a previsão do tempo. As temperaturas estão em elevação. Nas capitais, o dia estará mais quente. A capital gaúcha, que registrou temperaturas amenas, hoje atinge os 26 graus. Em São Paulo e Belo Horizonte, chega a 29, em Cuiabá, 34 graus e Palmas, 36. O sol aparece no Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, sul do Espírito Santo, áreas do Paraná, Santa Catarina, sudeste do Rio Grande do Sul, interior do nordeste, norte do Pará e Amapá, onde não há chance de chuva. Mas nos pontos em azul escuro, como no sul da Bahia, a chuva cai mais forte e frequente. Nas demais áreas, chuva isolada e moderada. Nestes locais em que a chuva ainda é intensa, a umidade relativa do ar fica acima dos 40%. Na área central do país, onde o sol começa a predominar, a chuva dá trégua e a umidade do ar entra em declínio, podendo atingir 13% em Goiás e 12% em Palmas, ficando abaixo dos 25% no centro-oeste, sudeste e no norte. A investigação sobre o atentado contra a Christina Kirchner completa um ano e imigração ilegal nos Estados Unidos cresce no mês de agosto. Essas são notícias de destaque na imprensa internacional de hoje. Famílias que cruzam ilegalmente a fronteira dos Estados Unidos atingiram o máximo histórico em agosto. A notícia manchete do Washington Post. Pelo menos 91 mil migrantes que atravessavam a fronteira num grupo familiar foram detidos em agosto. Um fluxo que poderá devolver a imigração ao centro das atenções nas eleições de 2024. Um ano do ataque a Christina Kirchner. Houve autores intelectuais ou vínculos políticos? A pergunta destaque do El País. O caso do ataque contra a vice-presidente da Argentina foi levado a julgamento com três réus. A denúncia sustenta que a investigação não deve se limitar aos autores materiais da tentativa de assassinato. O ataque que colocou a democracia argentina na corda bamba foi registrado num vídeo que correu o mundo. A canção nova promove neste fim de semana o primeiro acampamento Sorrindo para a Vida. O evento vai acontecer na sede da comunidade em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo. O tema do encontro é um trecho do Salmo 90. Porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. O acampamento é uma oportunidade para reunir as famílias que acompanham o programa Sorrindo para a Vida todas as manhãs na TV Canção Nova. A programação inicia hoje à tarde com a Santa Missa às 4 horas. À noite, os peregrinos poderão rezar o terço das batalhas e participar da noite oracional a partir das 9 horas. No sábado, haverá pregações com os missionários Márcio Mendes, Padre Bruno Costa, Paula Guimarães e Valdênia Vieira, no Centro de Evangelização. E a noite oracional começa às 9 horas, no Rincão. Um dos destaques do domingo é a presença dos cofundadores da comunidade Canção Nova, Luzia Santiago e Welton Silva Jardim, que conduzem um momento de oração às 8h40 da manhã. A missa de encerramento será às 3h da tarde com o Padre Adriano Zandoná. Outra novidade é que o acampamento Sorrindo para a Vida vai oferecer uma surpresa para o sócio evangelizador. Você não pode perder. Mais informações, acesse eventos.cancionnova.com O Boletim de Notícias fica por aqui. Fique bem atualizado acessando nossas redes sociais e o site noticias.cancionnova.com Outras informações no Canção Nova Notícias, às 15h para 7h da noite. Obrigado pela audiência, bom fim de semana e siga na companhia da TV Canção Nova.